Queridos ouvintes, queridos irmãos, muito bom dia, bom dia povo de Deus, bom dia família de Jesus Cristo, ótima semana para todos os nossos irmãos, os relógios marcam agora 7 horas da manhã com 6 minutos, que a graça de Deus, que a comunhão do Espírito Santo possa estar sobre cada um de nossos irmãos, e nós vamos falar com Deus, nós vamos orar ao Senhor, quero mandar um abraço para você que me acompanha na Europa, na Ásia, na África, na América, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, em qualquer lugar que você estiver, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe a sua manhã. Nós vamos orar, vamos falar com Deus, creia que aquele que em nós começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então ore comigo, vamos buscar a face de Deus neste momento. Senhor meu Deus e meu Pai, maravilhoso, altíssimo, poderoso, grande e soberano Deus. Deus, Deus tremendo, Deus fiel, Deus verdadeiro, Deus de maravilhas, Deus de sinais e Deus de prodígios. Ó Deus, em Tua presença nós nos colocamos nesta hora, meu Pai, para pedirmos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, o perdão de nossas falhas, o perdão de nossas fraquezas, o perdão, Senhor, de tudo o que falamos, o perdão, Senhor, de tudo o que pensamos e de tudo o que praticamos. Perdoa, Senhor, as nossas vaidades, perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, perdoa, Pai, tudo o que nós praticamos, ó Pai, que nós pensamos, que nós falamos, que nós agimos. Meu Pai, tudo aquilo que praticamos, que não foi do Seu agrado, perdoa, Senhor, as nossas falhas, perdoa, Senhor, a multidão das nossas fraquezas. Eu Te louvo, Senhor, pelo ar que eu respiro, eu Te louvo pela vida, eu Te louvo, meu Pai, por esta manhã, aonde percebo o livramento do Senhor sobre nós. Quantas pessoas tiveram a Sua madrugada interrompida, quantas pessoas, ó Pai, que tiveram a Sua noite interrompida, perderam vida, perderam saúde, perderam tudo, meu Pai. Mas hoje, Pai, nós estamos aqui porque os mortos não Te louvam. Os mortos não podem Te louvar, mas os vivos, estes Te louvarão. E nesta manhã, recebe como sacrifício vivo, santo, reto e agradável as nossas vidas. Recebe a nossa vida como sacrifício agradável ao Senhor. Meu Deus, contempla, meu Pai, as nossas casas. Contempla, Senhor, as nossas famílias. Sobre cada um deles, envia o anjo do Senhor para os dar o livramento. Sobre cada um deles, envia o anjo do Senhor para os proteger, ó Pai. Para os livrar da maldade, para os livrar do acidente, para os livrar da tragédia, para os livrar das setas, das ciladas, das tormentas malignas. Quantos, meu Pai, hoje, já saíram cedo para o trabalho. Alguns estão se preparando porque continua mais um dia de labuta, de trabalho, mais um dia, Senhor, de guerras, de luta. Mas o Senhor prometeu estar conosco neste dia também. Está escrito, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esteja, meu Pai, ao nosso lado. Esteja ao lado dos trabalhadores. Esteja ao lado dos teus filhos, das tuas filhas. Visita os meus irmãos, as minhas irmãs. Visita a minha família espiritual. Visita, meu Deus, a minha casa. Visita a casa deste querido ouvinte. Visita a casa deste querido irmão, desta querida irmã. Visita a casa deste, desta, para livrá-los e para protegê-los. Coloca, meu Pai, o teu anjo na frente desta casa. Coloca o teu anjo com a espada desembanhada. Coloca o teu anjo com a espada de fogo, Senhor, para guardar toda esta família. Livrando dos ataques da maldade. Livrando do assalto. Livrando do acidente, da tentativa de homicídio. Livrando o Senhor de uma cilada, de uma seta, de uma doença. Livrando dos vírus, livrando das enfermidades contagiosas. Livrando o Senhor de toda e qualquer tragédia. Senhor, eu creio no teu livramento. Senhor, eu creio na proteção divina. Senhor, eu creio no livramento do Senhor. Eu creio, Senhor, na tua bênção. Porque a bênção do Senhor é que nos enriquece e não nos acrescenta dores. Nós cremos, ó Pai, nas bênçãos do Senhor. Que o Senhor envia o teu anjo para livrar esta pessoa. Que o Senhor envia o teu anjo para livrar esta família. Que o Senhor envia o teu anjo para livrar esta mulher e este homem. Cubra-nos, ó Pai, com o teu sangue. Cubra-nos, ó Pai, com o teu poder e com a sua misericórdia. Cubra-nos, ó Pai, com a tua graça. Cubra-nos, ó Pai, com a tua misericórdia. Com o seu favor e com a sua bondade. Esconda-nos debaixo da sua graça. Esconda-nos debaixo da sua bondade, meu Pai. Que o Senhor com braço forte possa nos livrar. Que o Senhor com braço forte possa nos proteger. Que o Senhor com braço forte possa nos guardar de todo e qualquer perigo. Estenda, meu Pai, a tuas mãos em nossa direção. Estenda as tuas mãos em direção aos nossos caminhos. E coloque o teu anjo, meu Pai, em nossa frente. Pois queremos a proteção do Senhor. A tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. subirão com asas como de águia. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Senhor, não deixa nós fadigarmos. Não deixa nós pararmos. Não deixa nós desistirmos. Não deixa, Pai, nós olharmos para os homens ou olharmos para as pessoas. Porque os homens falham, os homens erram, os homens tropeçam. Mas aqueles que confiam no Senhor serão singidos de força. Que o Senhor nos dê vigilância neste dia. No que falarmos, comandarmos, no que vamos fazer, aquilo que vamos praticar. Dá-nos vigilância, Senhor, no nosso andar. Dá-nos vigilância no nosso falar. Dá-nos vigilância no nosso proceder. Senhor, dá-nos sabedoria que vem dos céus. Porque com a sabedoria, Senhor, a casa se firma. Com a sabedoria, os projetos, meu Pai, dão certo. Que o Senhor venha nos dar sabedoria. Ensina-nos o que é útil. Ajuda-nos a vigiarmos no falar, no pensar, no agir. Que possamos ser prontos a ouvir e tardios em falar. Que possamos, meu Pai, viver na direção do Teu Espírito. Pois o mundo passa, as consciências passam. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Nós queremos permanecer no altar do Senhor. Nós queremos permanecer diante da Sua vontade. Senhor, cobre as nossas vidas com Teu sangue. Em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor venha a repreender, meu Pai, todo o espírito maligno, todo o demônio que trama contra esta família, todo o demônio que trama contra esta casa. Senhor, todo o laço que já foi preparado para fazer esta família perder, para fazer esta família tombar, para fazer esta família, Senhor, ir à condenação. Senhor, vem com o refrigério. Quantas pessoas acusadas injustamente. Quantas pessoas, ó Pai, que alguém lhe ameaçou de morte. Quantas famílias, ó Pai, que tem um ente querido que está vivendo um processo que não é dele, uma acusação que não é dela. Mas eu creio que há livramento para esta família. Pois os homens erram, os homens mentem, os homens cometem seus erros, mas a justiça do Senhor é divina. A justiça do Senhor é perfeita. A justiça do Senhor é verdadeira. Senhor, que neste momento, ó Pai, o Senhor venha visitar a nossa família, o Senhor venha visitar a nossa casa, o Senhor venha visitar o nosso lar, o Senhor venha visitar os nossos irmãos, o Senhor venha visitar as nossas irmãs, meu Pai, repreendendo todas as atuações de Satanás, repreendendo todas as atuações do inimigo, repreendendo, meu Pai, todo o levante do adversário. Senhor, cubra a nossa família com o Teu sangue, cubra o nosso lar com o Teu sangue, cubra a nossa casa com o Teu sangue, cubra, Senhor, a nossa vida com o Teu sangue, que o Senhor possa repreender, ó Pai, todo espírito maligno, que o Senhor possa repreender, meu Pai, todos os demônios que estão lutando contra esta casa, todos os demônios que estão lutando contra esta família, todos os demônios que estão lutando, meu Pai, contra este lar, que seja amarrado agora. Coloca um anjo na frente desta mulher, coloca um anjo na frente deste homem, coloque um anjo, Senhor, na frente desta família e repreenda todos os dardos de Satanás, repreenda todos os dardos do adversário, livra, Senhor, a nossa vida do poder da inveja, livra a nossa vida do poder da maldição, livra a nossa vida do poder da bruxaria, livra a nossa vida, que o Senhor coloque um anjo com a espada desembainhada em nossa frente, que o Senhor coloque um anjo com a espada desembainhada na frente desta irmã, deste irmão, o Senhor coloque um anjo, Senhor, para nos proteger e nos guardar, livra-nos de toda a maldade, livra-nos de todo o impedimento, livra-nos de toda a fúria, livra-nos de toda a cilada, eu confio tão somente no Senhor, eu confio em Ti, Senhor, que neste momento o Senhor repreenda esta perseguição aí dentro deste trabalho, esta perseguição, Senhor, aí aonde esta pessoa trabalha, Senhor, o diabo que tem usado o chefe, o diabo que tem usado o encarregado, o diabo que tem usado este funcionário, Senhor, envia o Teu anjo agora, para os guardá-los de todo o mal, para os protegê-lo, Senhor, aos que estão desempregados, abre-lhes a porta da prosperidade, abre-lhes as portas da multiplicação, abre as portas, meu Pai, aí dentro deste lar, repreendendo os espíritos de derrota, os espíritos de fracasso, os espíritos de tristeza, os espíritos de angústia, Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos vigilância, e repreenda toda a força do diabo, repreenda todo o espírito da inveja, todo o espírito da maldição, todo o espírito de Satanás, sai agora desta casa, sai agora deste lar, sai agora desta família, sai agora da vida desta mulher e deste homem, sai agora deste jovem, sai agora, sai agora, sai em nome de Jesus Cristo, espírito de doença, espírito de enfermidade, espírito de tragédia, espírito maligno, sai deste corpo agora, sai deste organismo agora, Senhor, alcança os que nesta manhã estão enfermos, alcança os que nesta manhã, pai, estão doente, alcança os que nesta manhã, Senhor, estão o Senhor enfermos, porque para o Senhor, não há nada impossível, tem misericórdia desta família, tem misericórdia desta casa, meu pai, tem misericórdia deste lar, Espírito Santo, tem misericórdia da vida desta mulher e deste homem, pois o Senhor é o único Deus, o Deus que pode, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que sara, o Deus que liberta, nós te pedimos agora, livramentos para esta casa, livramentos para esta família, livramentos para este homem, livramento para estes rapazes, nós te pedimos agora, livramento, meu pai, porque a bênção do Senhor, é que nos enriquece, e não nos acrescenta dores, nós somos tão limitados, não somos dignos de fazer a sua obra, não somos dignos de professar nem o teu nome, por causa que somos um povo de lábios impuros, nós somos tão limitados, tão falhos, mas todavia, meu pai, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, amor, tu és o nosso Salvador, ó pai, neste momento, olha para nós, com teu olhar de misericórdia, olha para nós, meu pai, com teu olhar de compaixão, olha para nós, meu pai, e conceda-nos, a sua misericórdia, ó pai, só o Senhor sabe, tudo que nós enfrentamos, só o Senhor sabe, os nossos desafios diários, só o Senhor sabe, as nossas lutas, as nossas guerras, e as nossas batalhas, só o Senhor sabe, meu pai, de todas as nossas batalhas, mas neste momento, pai, perdoa os nossos pecados, lava-nos completamente, com as águas do Espírito, remova todo impedimento, toda muralha, toda barreira, estenda, Senhor, as tuas mãos de poder, Senhor, que o Senhor possa estender, as tuas mãos de graça, que o Senhor possa estender, as tuas mãos poderosas, a operar em nossas vidas, meu pai, nós somos tão limitados, que não sabemos, o que vai acontecer, nos próximos cinco minutos, nós somos tão limitados, ó pai, e nós não sabemos, o que vai acontecer, daqui a pouco, mas eu quero pedir ao Senhor, que o Senhor nos cubra, com o teu sangue, eu quero te pedir, meu pai, que o Senhor venha nos guardar, meu pai, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor derrame sobre nós, a bênção do Senhor, que o Senhor derrame sobre nós, a unção do teu Espírito, o Senhor derrame sobre nós, o teu poder, a sua graça, a tua unção, o Senhor derrame sobre nós, a tua misericórdia, meu pai, nós precisamos mais, do teu Espírito, nós precisamos mais, da tua presença, nós precisamos mais, do seu poder, nós precisamos mais, da sua graça, Senhor, não nos abandone, ó pai, nesta manhã, venha reavivar, a sua obra, na vida desta pessoa, aviva a tua obra, nesta vida, aviva a tua obra, nesta casa, neste ministério, aviva a tua obra, meu pai, no coração, desta mulher, a tua palavra, diz, que pai, nós devemos, avivar a tua obra, nos últimos dias, pois, os últimos dias, meu pai, se torna, dias de apostasia, se torna, dias de idolatria, se torna, dias de angústia, de dor, mas, a sua palavra, diz, eis que estou convosco, todos os dias, eu sei que o senhor, está comigo, eu sei que o senhor, está com essa mulher, com este homem, eu sei que o senhor, está com este jovem, mas, senhor, aviva-nos, a tua obra, e no meio dos anos, torne-a conhecida, senhor, que esta pessoa, que está orando comigo, ela sinta tanto desejo, de te servir, que ela possa ser, um gigante, na fé, que esta pessoa, meu pai, que está orando, conosco agora, ela sinta, o mover, do Espírito Santo, ela sinta, o poder, do Espírito Santo, ela sinta, a graça, do Espírito Santo, lhe envolver, senhor, fortaleça, as nossas vidas, os dias são maus, e os dias são difíceis, mas, o senhor prometeu, estar conosco, todos os dias, derrame, sobre esta irmã, pai, o ânimo, arranque, este desânimo, esta preguiça, este cará, cansaço, este mal, o senhor, que quer nos abater, que quer nos desanimar, este mal, que quer, senhor, às vezes, travar as nossas mãos, travar os nossos pés, para que nós não prossegamos, para que nós não avançamos, para que nós não andamos, ó pai, joga por terra, este impedimento, joga por terra, senhor, esta barreira, este bloqueio, senhor, senhor, se há algo em nós, que é maligno, isso tem causado, cansaço, desânimo, fadiga, porque carregar o fardo, do pecado, cansa, nós te pedimos, ó pai, nós queremos aprender, do senhor, porque o senhor, é manso, e é humilde, de coração, queremos, meu pai, tomar o seu jugo, porque o seu jugo, é leve, o seu fardo, é suave, senhor, neste momento, nós te pedimos, alivia, senhor, a nossa alma, quantos pastores, conturbados, quantos obreiros, conturbados, quantos jovens, conturbados, quantas igrejas, feridas, ó pai, porque os seus membros, estão cansados, mas a tua palavra, diz, que a alegria, do senhor, é a nossa força, renova, senhor, os nossos sonhos, renova, senhor, os nossos propósitos, renova, senhor, os nossos projetos, renova, senhor, o ministério, que um dia, o senhor, nos confiou, o senhor, não nos chamou, para a vergonha, o senhor, não nos chamou, para o fracasso, o senhor, não nos chamou, para a derrota, meu pai, mas o senhor, nos chamou, para que o teu nome, fosse glorificado, tira hoje, dos caminhos, desta pessoa, este obstáculo, remova hoje, do caminho, dessa pessoa, este desânimo, arranque hoje, pai, da frente deste irmão, pai, toda fadiga, cansaço, todo impedimento, todo bloqueio espiritual, derrame sobre nós, o espírito lá do alto, derrame sobre nós, a sua graça, a sua glória, derrame sobre nós, ó Deus, a tua presença, que nós venhamos, meu pai, descer, para que o senhor suba em nós, que nós venhamos parar de brilhar, para que o senhor brilhe em nós, meu Deus, que nós venhamos desaparecer, para que o senhor aparece em nós, que o senhor, nós venhamos diminuir, para que o senhor cresça, toca senhor Deus, na minha vida, toca senhor Deus, na minha casa, na minha família, toca senhor, na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, toca na vida, Senhor, deste irmão que está orando comigo, ó Pai, que está preocupado, essa pessoa que está triste, essa pessoa, meu Pai, que está angustiada, essa pessoa, meu Pai, que se sente cansada, essa pessoa que se sente fraca espiritualmente, que se sente abatida espiritualmente, levante a todos nesta manhã, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é aquele que anima o desanimado, o Senhor é aquele que sustenta o que não tem mais vigor, o Senhor é aquele que escreve uma nova história para os que estão tristes e angustiados, ó Deus, alegre o coração desta irmã, alegre o coração deste irmão, alegre o coração deste ouvinte, alegre o coração deste inscrito, Senhor, alegre o coração, do teu povo, pois os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, os que esperam no Senhor, subirão com asas, como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, Senhor, sustenta-nos, ó Pai, sustenta-nos com o teu poder, com sua graça, com tua presença, Senhor, tira, Senhor, os pés deste irmão do laço do passarinheiro, essa pessoa que não sabe, mas há um laço contra ele, essa pessoa que não sabe, mas tem uma calúnia contra ela, essa pessoa que não sabe, mas já tem um fermento do inimigo contra ele e contra ela, Senhor, tem misericórdia, para o Senhor não há nada impossível, tu és o Deus que abre portas aonde não há porta, tu és o Deus que quebra cadeias, cadeados e correntes, tu és o Deus que liberta, que cura, tu és o Deus que traz vida, vida, tu és o Deus que traz libertação, tu és o Deus que traz milagre, ó Pai, que neste momento o Senhor opere nesta família, que neste momento o Senhor opere dentro desta casa, repreenda esses demônios, ó Pai, que jogam as suas setas, que jogam as suas ciladas, que jogam, Senhor, os seus pratos diante do teu povo, essa pessoa que durante a noite o diabo veio com pesadelos terríveis, essa pessoa que durante a noite o diabo veio, Senhor, com pensamentos terríveis para lhe envergonhar, para lhe entristecer, para lhe abater, que seja repreendido agora, que seja amarrado neste momento em nome de Jesus Cristo, todo espírito maligno, que seja lançado por terra todas as obras do diabo, que seja lançado por terra todas as obras de Satanás, e que esta pessoa seja completamente tocado pelo Espírito de Deus, que esta pessoa seja completamente tocado pelo Espírito Santo, Senhor, joga por terra toda seta, joga por terra toda flecha, joga por terra toda cilada, joga por terra todo projeto de Satanás, joga por terra todo espírito maligno, o Senhor é vida, o Senhor é paz, o Senhor é livramento, o Senhor é escape, Senhor, nos cubra com teu sangue, nos guarda debaixo da sua graça, nos guarda debaixo da sua misericórdia, nos guarda debaixo do seu poder, meu Pai, nos guarda debaixo da sua bondade, livra-nos de todo mal, livra-nos de toda afronta de Satanás, livra-nos de todo projeto maligno, o sangue de Jesus tem poder, derrama, Senhor, teu livramento, derrama, Senhor, a tua paz, a sua cura, a sua libertação, derrama, Senhor, a bênção do Senhor sobre esta pessoa, e nós repreendemos agora toda maldição, nós repreendemos agora toda inveja, nós repreendemos agora todas as obras da maldade, nós repreendemos todo o laço do inimigo, nós repreendemos todo o espírito das trevas, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus, todo o mal dos caminhos desta mulher, todo o mal dos caminhos deste homem, todo o mal dos caminhos desta família, está repreendido agora, a boa, a potente, a maravilhosa mão do Senhor, esteja sobre cada ouvinte, sobre cada irmão, sobre cada irmã que está orando comigo agora, aqueles que orarão posteriormente, meu Pai, tomo os pedidos de oração, Senhor, Senhor, todo o mal contra nós e contra a nossa casa, nós repreendemos agora, em nome de Jesus Cristo, saia Satanás, saia Satanás, saia Satanás, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, amém e amém Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, que a bênção de Deus, que a potente e maravilhosa mão do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para o seu coração, está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 4, Não é errado você sentir tristeza, mas você não pode se deixar ser levado por este sentimento de fracasso, de derrota e de desistência. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida, mas a Bíblia diz que também a tristeza não dura para sempre, a sua alegria vai voltar e você vai celebrar, você vai glorificar, você vai dar testemunho, você vai dizer, Senhor, obrigado. Quando estava sendo aprovada, parecia ser impossível, Eu, mas o Senhor me ajudou, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te livre de toda e qualquer maldade. E lembre-se que se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus abençoe a todos, eu volto com os irmãos ao meio-dia no horário de São Paulo. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz, o Senhor Jesus. Um forte abraço, que Deus abençoe vocês, fiquem na paz.